Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como que vocês fabricam esta lança Não é bem uma lança, é um arpão, beleza? É o arpão abissal, esse rapazinho aqui Ele não serve para dar dano, é só para você poder pisgar algumas coisas, como por exemplo a cobra A cobra, ela dá respawn no mar, no oceano, geralmente quando tem tempestade, essas coisas Fábio, para que eu vou querer matar essa cobra aí? Por que eu não corro dela? E se ela destruir meu barco? Enfim, rapaziada, é o seguinte, essa cobra, eu esqueci o nome dela na mitologia nórdica, mas ela dropa essa carne aqui Para melhor mostrar aqui, né? Porque no atalho ali não mostra as propriedades Ela dropa essa carne, carne de serpente cozida, ela dá 70 de vida e 40 de resistência E o tempo dela de duração é 2000 segundos, beleza? Enquanto a carne de lox, né? Que é bem mais difícil de você matar no começo do jogo Ele dá 70 e 40, ou seja, a mesma coisa, a mesma duração, beleza? Só que a cobra é bem mais fácil de você matar ela E você não vai dropar só a carne, você vai dropar também as escamas da serpente, tá? Eu fiz um vídeo aí mostrando como que você faz para farmar essa serpente O vídeo está bem bacana E com essas escamas, rapaziada, você faz esse escudo aqui, ó Que é o escudo de escamas de serpente Esse escudo, ele tem 90 de poder de bloqueio Então é muito bom para começo de jogo, tá? Você vai... A hora que você desbloquear o bronze que você já tiver com o segundo barco Já dá para você farmar essa serpente É meio difícil, é um pouco arriscado sozinho, tá? Mas se você usar uma estratégia bacana e tal Você consegue farmá-la de boa Então eu tenho um vídeo, vou deixar no card também esse vídeo De como que você faz para farmar essa serpente Com o arco ou usando o arpão Para pegar as escamas Para fazer o escudo, tá? Para pegar as escamas, rapaziada É só com esse arpão, tá? Então por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui Para explicar para vocês, beleza? Ó Ó lá Ó Tá preso, ó Só que acontece Quando você for farmar alguma coisa Por exemplo, a cobra Tem em mente Que você gasta estamina Ó a nossa barrinha de estamina ali Drenando, tá vendo? Ó lá Eu estou puxando ele, ó Puxando, estou puxando Ó lá Quero ele chegar um pouquinho perto Ó lá Beleza? Então para isso que serve o arpão É claro É mais para usar no mar, né rapaziada? Mas Vamos soltar ele aqui Aí pronto Beleza Com o botão direito você solta, tá pessoal? Então vamos lá Fiber, o que eu preciso para fazer esse arpão aí Para me pescar a serpente E fazer esse escudo bolado? Rapaziada É o seguinte Ó A gente Deixa eu tirar minha câmera aqui Pronto A gente vai precisar De Oito madeiras de qualidade Tá? Que é aquela madeirinha Que você Derruba aquela Árvore branca Você vai dropar Essa madeira Fiber, mas eu não sei Como que eu dropo A machadinha de pedra Não consegue Eu não consigo Derrubar a árvore Rapaziada Tem que desbloquear o bronze Tá? Vou deixar aí também No card Como você faz Para desbloquear o bronze Ou você agrar Um troll E deixar ele Derrubar a árvore Beleza? Trinta quintina E três fragmentos De couro Tá? Esse couro aqui É o couro do javali Beleza? Então Só esses três aqui Beleza, pessoal? É... Não é difícil Tá? De... De pegar a quintina É bem de boa Só que as quintina Onde você vai pegar ela Parece umas ilhas Que fica no meio do oceano Tá? E essas ilhas Elas têm vida Uns chamam de ilha Ilha móvel Tartaruga E Kraken Eu não sei o que que é Até... Até hoje eu não sei o nome Que... Que se dá Aquele ser Porque a hora que você Tá batendo com a picareta nele Ele começa Tipo assim Ah, tá me incomodando Aí ele afunda Tá? Mas eu vou mostrar isso No vídeo aí pra vocês Aí Vocês acompanham Beleza? Já já a gente volta Porque Você tem que ficar navegando E marcar os respawns Onde que tem Porque É... Aparentemente Eu não fiz o teste ainda Mas o respawn é fixo Tá? Então você vai lá Bate Com a picareta Lembrando que tem que ter Picareta de bronze Tá, pessoal? A picareta de galhada Até dá Só que você vai demorar Muito pra... Pra bater E não vai conseguir pegar Quase nada Beleza? Então a hora que você Começa a bater A ilha afunda A tartaruga Ou o Kraken Afunda Então você tem que deixar O barco bem pertinho Pra dar tempo De você pular no barco Entrar no barco Beleza? Mas eu vou mostrar isso No próximo vídeo Tá? É... Eu vou dar uma pausa aqui A hora que a gente achar A ilha A gente volta aí Beleza? Até daqui a pouco Fala, rapaziada Beleza? Voltamos aqui Eu achei a ilha aqui A ilha tartaruga Kraken Beleza? Eu marquei no mapa Aqui a posição Ó Tartaruga Parece Que esse respawn Ele é fixo Ou seja Você vai lá Minera tudo Que você tem que minerar E depois Ele aparece de novo Ele vai sumir Tá? Vocês vão ver aí no vídeo Ele vai sumir Só que Com o tempo Eu não sei o tempo De respawn Mas o pessoal Fala que ele aparece De novo No mesmo lugar Beleza? Então a gente vai Ir lá pra ele Agora Onde que ele tá Aqui Falta Ele ter sumido Né? Mas vamos lá Eu achei ele E só marquei No mapa Pra Poder mostrar Aí pra vocês Como que é o esquema Pra pegar A quentina Mas pra que Todo esse trabalho? Rapaziada Faz parte do jogo Tá? Com essa Com essa lança Arpão Que é o arpão Abissal Vocês vão conseguir Pescar a cobra E levar ela pra terra Eu fiz o vídeo Vou mostrar aí Pra vocês Aí vou deixar no card Aqui ó Já apareceu aqui Beleza? Então é uma mão na roda Pessoal Dá pra vocês Arrastar porco Também Qualquer outro tipo De bicho Você lança ele Fisga ele E vai arrastando ele Rapaziada Não deixa o barco Muito longe Tenha certeza Tenha certeza Que vocês tem uma quantidade Boa de HP Eu sempre recomendo Estar com essas Essas poçãozinhas De hidromel De vigor Eu estacionei errado O barquinho aqui Né pessoal Deixa eu só virar aqui Assim Aqui acho que tá bom A escada Deixa sempre a escada Rapaziada Virado Pro lugar Tá Pra onde você vai pular Que você vai ter que ir lá Naquela ilhinha ali Ó Tá Então deixa a escadinha Sempre virada ali Não precisa encostar o barco Ali na Bem ali Rente A ilhinha Né Porque ele pode sofrer dano Aqui acho que já tá Num lugar bom Ó Vamos ver Deixa eu tentar Deixar ele bem no meio Aqui Aí beleza Acho que tá bom Show Tem em mãos A picareta Tá Eu tô aqui com a picareta De ferro Recomendo Vim com a picareta De bronze Beleza Calma Sobe Aí É uma ilha Pessoal Tá vendo É tipo uma ilha Só que ela tem vida Ela tem vida Então recupera bem O teu HP Controla O teu HP Não A tua estamina Tá Controla ela Pra você não Ficar sem Ó Começou a se mexer Tá vendo Ó Vamos pegar Ó Aqui ó Tão vendo Aqui tem bastante Aqui desse lado Quando você Terminar de pegar Tudo Ele vai afundar Tá Eu não vou Eu não vou pegar muito Vou pegar só um pouquinho Vai ficar aqui perto do barco Pra gente evitar Qualquer outra coisa Olha lá Ele vai começar a afundar Tem que ser muito rápido Pessoal Olha lá Afundou Tá Dá pra fazer em um só Nesse caso aqui Eu peguei 14 Porque você começa a bater Ele é um É um ser vivo Eu achei que dava pra minerar tudo Mas não dá É que quando a gente tá no barco Geralmente a gente tá em 3, 4 Então eu fico no barco Rapaziada desce lá Cada um com a picareta Vai rapidão Eles pegam tudo Então aqui nesse caso Eu peguei 14 Vocês vão precisar de 30 Tá Vão precisar de 30 quintinas Pra poder fazer o arpão Beleza Então fica essa dica aí Tá Eu Pra mim Eu descobri agora Porque eu tô sozinho Mas pra mim Eu achava que Que a ilha só afundava Né Que o Kraken ali A tartaruga só afundava Quando você terminava de pegar Por quê? Sempre deu tempo O pessoal pegava Praticamente tudo E pular num barco Beleza Então Tô aprendendo mais essa agora aqui Com esse jogo incrível Né Que É Todo dia é um aprendizado Diferente Né Então é isso Pessoal É esse Essa quintina aqui Que a gente pegou aí Beleza Então Vai ali Prefira tá Com uma picareta boa Tá Por quê? Vocês viram ali Que Se bem que eu parei Eu parei ali Se eu tivesse ficado naquele Só naquele primeiro veio ali Eu teria pegado mais Teria conseguido pegar as 30 Mas como eu fiquei Aqui eu marquei uma outra aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos nessa outra aí Vamos ver se O vento não vai ajudar Mas eu vou adiantar o vídeo Tá? Pra gente ir nessa outra ali também Beleza? Só um minutinho aí Rapaziada Na verdade Na verdade Chegar Antes da ilha afundar Beleza? Antes do craque em tartaruga afundar Agora o vento mudou aqui Pra ajudar a gente A hora que não precisa Ele muda Beleza? A gente tá zerado aqui Vamos ver se o barco vai chegar lá perto Deixa eu só virar ele aqui Rapaziada Porque não adianta eu explicar pra vocês Fazer de um jeito E eu fazer de outro Né pessoal? Vamos virar ele aqui Aí Tá bom aqui Beleza Vamos lá Vou pegar esse daqui Que tá mais perto Então vamos pegar rapidão Que tá mais perto ó, dava pra ter pegado mais peguei vinte e duas ó, dava pra ter pegado mais tá, mas enfim vocês viram aí que dá pra pegar mais então, contando com essas vinte e duas aqui né, com as quatorze peguei trinta e seis quentinas tá certo? rapaziada, então é isso, beleza? é o que vocês precisam a hora que vocês pegarem ela vocês já vão liberar o arpão de abissal pra fazer tá certo? e vão poder fazer a pesca da serpente que eu também vou mostrar no vídeo aí eu gravei praticamente junto os dois tá? eu acho que eu vou upar esse aqui primeiro porque não vai ter como você pescar a cobra sem antes ter o arpão então eu vou postar esse primeiro pra depois a gente postar da serpente, beleza? rapaziada, obrigado da presença de vocês aí obrigado por ter assistido o vídeo se serviu pra vocês ajuda a gente aí no like se conseguir compartilhar com os amigos se quiser deixa um comentário também sugerindo novos vídeos também eu vou ficar muito feliz beleza? então é isso até o próximo vídeo é nóis falou fui e aí e aí Obrigado.